Olá pessoal, esse é o Inventário da Sobrevivência e hoje eu vim mostrar pra vocês mais um vídeo da série de organização que é um método que eu tenho usado aqui em casa e tem dado super certo, que é um calendário permanente de post-its. É um calendário que você faz só uma vez e todo mês você só troca os post-its de lugar, então você não precisa ficar refazendo ele várias vezes. E é um método super ninja, super fácil, então eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer na casa de vocês. Então pra saber como eu fiz esse calendário é só continuar assistindo o vídeo. A gente vai precisar de uma folha, essa folha aqui é um canson A3, então ela é o tamanho de duas folhas sulfite A4, mas se você quiser você pode usar uma cartolina, um sulfite, o que você tiver em casa. A gente vai precisar desses post-its pequenos aqui, a gente vai precisar de uma tesoura. Eu vou usar aqui dois durex, na verdade eu acho que eu vou usar só esse aqui e eu comprei esses dois aqui na Daiso. E aqui é as canetas pra você escrever. Eu vou usar duas dinamquinhas cartáveis, alguns grifo a textos, se você quiser colocar cor no seu calendário, se bem que ele já vai ficar bem colorido. Então é isso, é muito fácil, vocês vão ver. Então, mão na obra. Agora, eu vou colocar bem aqui no canto um dos post-its e aí eu vou colocar outro post-it aqui no final. Ó, a gente vai vir com o durex, pode ser qualquer durex, viu gente? Aqui você vai pôr bem grudado com esse post-it e vai terminar seu durex aqui no final desse outro post-it. Ó, tá vendo? Aqui a gente vai colocar a perrente ao final da folha e aqui também vamos colocar outro post-it. E agora a gente repete o mesmo processo. Por aqui. Tá vendo? Aqui a gente já fez duas colunas, segunda e terça-feira. Agora a gente já repetiu o processo até o final. Entende a magia disso aqui, gente? Porque você não precisa realmente medir com uma régua e o espaço dos post-its vai ser sempre delimitado pelos durex. Aqui você vai ficar com a coluna dos dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No meu caso não coube domingo porque eu tô usando uma três. Mas se você quiser usar uma folha cartolina maior, é só você colocar aqui e cortar depois o que sobrar. Mas até dá pra usar um domingo aqui, ó. Você pode colocar menorzinho. A gente vai virar do outro lado e vamos colocar um post-it aqui e um post-it aqui. E agora a gente vai fazer as linhas. E agora que a gente terminou, eu vou virar. E tá vendo que esse aqui não cabe exatamente um post-it, né? Esse que sobrou no final. Mas não tem problema porque aqui você escreve segunda, terça, quarta, você coloca os dias da semana. Aqui você tem um, dois, três, quatro, cinco. Que os meses maiores tem cinco semanas, tem mês que tem quatro. Então aqui você já tem todos os dias do mês. E aqui você só coloca os dias da semana e tá perfeito. Bom, então aqui eu coloquei todos os dias da semana aqui em cima. E agora eu vou colocar os post-its de acordo com os dias do mês. E agora eu vou colocar o dia do mês aqui do lado. Domingo eu coloquei o meu narzinho porque eu tenho menos atividades mesmo. E aí agora você coloca todos os eventos que você já sabe que você vai ter de mês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam na casa de vocês também. Me mandem fotos se vocês fizerem. E vocês podem usar pra sempre ele. Colocar na parede cada mês e vocês só trocaram os post-its. Que vai dar super certo. Então eu acho que ele é um calendário bem acessível, bem fácil, bem customizável. Você faz do jeito que você quiser, com a fita que você quiser, com as cores que você quiser. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o meu vídeo, favoritar, compartilhar por aí, se inscrever no meu canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau. 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 Tchau.